Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje é dia de encontro de carro, que irá com a 5.8 da garagem, que é maravilhoso. Estava na parte de cima do elevador. Olha o barulho desse carro, galera, deixando ela esquentar. Que espetáculo, esse carro aqui, galera, temporário aqui na garagem, só porque o carro da esposa tava fazendo o serviço, galera, acreditem se fizer, mais de quatro semanas, meu Deus do céu. Pensa num serviço ruim que é o serviço da Land Rover Salter Lando, galera. Os caras demorados demais, olha, talvez eu faça um vídeo se eu já não fiz um vídeo, porque é vergonhoso, sabe? O carro ficou lá quatro semanas, galera, e eu pedindo update, 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 o carro tava fazendo barulho do diferencial traseiro, o carro tava com a tela tudo apagando. Aí, beleza, a tela eles conseguiram perceber o defeito, tem que trocar o cabo inteiro, sabe? O chicote, só o chicote. Tem que trocar inteiro, mas beleza, garantia. E o diferencial, eles falaram, não estamos escutando, não estamos escutando, o cara já saiu algumas vezes pra andar com o carro. E... Aí eu falei, beleza, eu vou aí pra dar um pulo, até porque vocês precisam me dar um carro de aluguel de vocês, porque a minha esposa não aguenta mais ficar sem carro. Então, fui lá, aí eu falei, vamos andar, deixa eu andar com o mecânico. Galera, não tô de brincadeira. Eu saí, eu falei exatamente quando, como é que o problema tava acontecendo. Eu dobrei à direita, saindo da concessionária, o carro já fez o barulho do diferencial. A mecânica falou, nossa, não tinha percebido, né? Ou o cara não saiu, ou ele não tava querendo escutar. Aí a Defender, eles deram essa Defender agora a 130, né? Pra minha esposa tá usando, ela tá usando o carro, ó, não tá até aqui, ó. O adesivo, que é um carro de cortesia. Grandão, galera. Grande mesmo, três fileiras de banco, a minha esposa consegue já enfiar tudo que é trá, né, meus amigos? E olha quem tá aqui, galera. Oi! Brinca, tá gostando do carro novo? Não. Não gostou muito não, Vida? Por que que você não gostou? Do Defender aí? É, o que que você... Ah, tipo, ele é ok, mas eu não teria, não. Não. Ele é bem jipão mesmo, né? Bem jipão, seja a noite. Não. Bem, vocês entendem, Vida, que eu faço. Jipão de luxo. Então, não gostou do jipe, né? M4zinha. Rapaz, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Sim, eu prefiro o meu. Romazinho. Tinha uma culinata, mas você prefere o seu e o um Cybertruck, a aberração dessa? Deveria ser proibido. Deveria ser proibido, minha vida. Devia. Coisa feia. É diferente. E a saudade desse carro? Como é que tá? Que porção, meu Deus. Eu tô entendendo o barulho desse carro, meus amigos. É espetacular. Isso aqui é 5 mil tiros. Nossa. Aí você vem, olha a reduzida. É bonito o barulho, vou falar. É bonito mesmo. Parece gobeira. Vida, não fala assim. Ela não gostou? Aí é reduzida. Olha o que vem. Está lá tudo, meus amigos. Olha ali o encontro, galera. Já chegamos abaixo. Atrás do carro, do cara, tá escrito Don't Panic. É mentira não, né? É, foi feito pra... Foi justamente feito pra aquela senhora. O que que já fechou? Outro no restaurante. Nossa, é complicado, galera. Vamos parar aqui. Rapaz, o encontro tá cheio, galera. Nossa, GT3 RS992 é um espetáculo, galera. Que coisa linda que ele tá. E aí? Tranquilo? Meus amigos, o Singer aqui. Qualquer jeito, estamos juntos. Nossa, 800 e dor, puro sangue. Que espetáculo, galera. Que verdadeiro espetáculo. Meus amigos, é muito carro, galera. É realmente muito carro. Parar uma vaguinha boa pra caramba. GTC 4 Luso, Ford GT STO. Um verdadeiro espetáculo. É 458, tá parado aqui, galera. Tá limpinha, ela tava na capa. Lavei. Olha essa STO. Rapaz, colorido. Mas é lindo esse carro, galera. Olha aqui. Os bancos de carbono. Rapaz, eu acho que é meio desconfortável esse banco. O cara botou até um padzinho, tá? Botou o quê? Ah, é, né? Ele faz um rali com isso. Faz rali com isso. Moleza não, galera. 600 LT, Spider aqui. Bonita demais. Toda fibra de carbono, brilhosa. Agora ele pegou os bancos confortáveis, ó. Então tem os bancos confortáveis aqui, ó. Você achou bonito esse fusca? Olha aí, espetacular. E lá vem aqui o Pabllo com a 570S. Rapaz, aqui tem um Hot Rod loucão. Isso aqui, carro. Ele trouxe o carro do filho, sabe? Carro, bateria, tá aqui. Não gosta desses carros, não? Não. Rapaz, somos dois. GTC 4 Lusso aqui, galera. Que espetáculo de carro. Ford GT aqui. Isso aqui é um monstro. Um verdadeiro monstro. Faz rodas de cubo rápido. Ele colocou roda de cubo rápido no carro. Porque esse carro não vem com roda de cubo rápido, não, galera. Tamanho da ponteira de escapamento. Bruto demais, galera. Muito bruto. E ali tá a GT3 RS 992. Mas eu quero mostrar pra vocês que ali... Lembra uma fábrica que eu fui visitar lá na Califórnia com o Junior? Lembro. Então, galera, é exatamente ela que faz esse carro ali. Nós fomos visitar pra justamente tentar a location do Singer DLS. Mas já tava tudo vendido, então não tinha como. Esse daqui não é o DLS. Esse daqui é o Singer regular, né? Mas olha que lindo que esse carro é, galera. Que espetáculo. Tanque de combustível aqui. Esse carro é maravilhoso, é inteiro. Não é lindo, galera? É lindo, lindo, lindo. A qualidade desse carro... Não dá pra você falar em palavras o quanto espetáculo que esse carro é. Simplesmente maravilhoso. Todos os detalhes, sabe? Que você olha... Olha aqui, ó. É muito maravilhoso. Olha os DLS ali. Olha a qualidade. Palavras não descrevem realmente a obra de arte que esse carro é. Realmente uma verdadeira obra de arte. Muito, muito linda. Branca. Roda verde. Freio de cerâmica. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Um verdadeiro espetáculo, galera. Não tem... Tem o que falar. Temos uma 992 aqui com a Aero Kit M8 Brooklyn Gray. Meus amigos, essa M8 anda com força. Já, porque ali um takezinho, você já vê que o negócio é sério. A Lamborghini boa pra minha esposa, porque ela não consegue ficar arranhando nada, né? É o quê? A Lamborghini boa pra você, ó. Porque olha a altura do solo. Porque essa daqui é tipo uma de rali, ó. Osterato, galera. Linda que tá. Agora, essa 812 é um espetáculo, galera. Grijo escuro. Ele colocou as rodas parecidas com as que são originais, mas essa, galera, não se engane. Ela não é original, galera. Ela só é o mesmo desenho, mas olha o quanto concavi que ela é. Galera, ficou linda, linda, linda. Igreja escuro, eu acho maravilhosa. Ó, elas são três peças, ó. Justamente pra você conseguir ter realmente essa concavidade maior. E osterato vai sair, ó. Olha que loucura. Esse carro é muito louco, galera. Muito louco mesmo. Com o roof rack. E aqui, não precisa nem falar, né? Puros. Esse carro é maravilhoso, galera. Eles até me ofereceram. A parte só que pegou foi só quando ele me falou quanto custava. Porque logo no começo, sabe? Quando nem tinha aberto as ordens, etc. A Ferrari foi muito legal de me oferecer. Mas eu falei, cara, quanto que vai custar, né? Porque eu, sim, eu sou apaixonado. Gostaria de ter. Mas quando ele falou o preço, eu falei, olha, eu ainda não tô nesse patamar pra pagar nisso. Só num carro, ainda mais numa SUV, galera. Que é uma Bianco Itália. Perolado. Olha o brilho dessa cor. Roda preta, pinça de freio, prata. Tudo em fibra de carbono que ele pediu. Esse carro é de um amigo meu que realmente, literalmente, ele tem todos os carros da Ferrari que você possa imaginar. 288 GTO, Enzo, F40, La Ferrari. Tem tudo que você possa imaginar, galera. Simplesmente lindo. Teto de vidro, ó. Tudo em carbono, galera. Esse carro é um espetáculo. Um verdadeiro espetáculo. Oh, for sure, man. Ele abriu. Olha isso daqui. Meus amigos, olha esse carro. Olha isso daqui. Não é lindo? Galera, toda a costura branca, com o banco. E esse banco não é branco, ele é gelo, galera. Mas que coisa linda, com o teto de vidro. Toda a costura, galera. Branca com o couro. Nossa senhora. Alcântara, galera, na entrada do carro. Soleira em fibra de carbono. Meus amigos, o pinstripe aqui na borboleta em bianco, Itália. Não, meus amigos. Se isso daqui não é um espetáculo, o passenger display ficou com vontade, né, vida? Agora, se você quiser fechar, olha aqui. Olha aqui como é que ela fecha. Chique, né? Realmente, esse carro ficou maravilhoso. Vamos fechar aqui com todo o cuidado, né? Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Soft close numa Ferrari, né? Isso aqui é bonito demais. Ah, não. Olha aqui. Antes de brincadeira, olha a placa do maluco. Meu outro carro é uma McLaren de 1.300 cavalos. Como é que você tá, irmão? Certinho? Que espetáculo. Que espetáculo. Brinca. Olha aqui, tá a McLaren dele. A McLaren do Gui é um absurdo, galera. 1.300 cavalos tem essa McLaren, sem exagero mesmo, tá? E a esposa dele que tá dirigindo. Esse cara, meus amigos, tem uma confiança muito forte, tá? M2 chegando. Ih, nossa senhora. Preta, fosca que ele colocou. Roda linda aqui. Bonita, tá linda? Linda, linda, linda. Ou a plaquinha dele, ele botou de Nürburgring, galera. Rapaz. Aí, é um espetáculo linda. Que coisa maravilhosa. A altura tá perfeita, a roda tá linda. Maravilhosa. Quem sabe, né? Quem sabe. F430... É, mentira não, mas olha. Eu gosto muito. F430. Corvettes R1 C7. Lamborghini Huracan Técnica. Chegando R8. Primeira geração V10 FF. Tá, ele botou suspensão a ar. Brinca. Ficou baixa mesmo, né? Mas levanta, vida. Ele não precisa andar assim. Levanta. Você já tava com medo que falou. Como é que vai, né? Vindo aqui e vai, pô. É. Não, é mentira não. Ih, eu tô perdendo ali, ó. M240. Lamborghini Técnica. Essa daqui tá com o Lyft levantado, galera. Então, aqui, ó. Levantado. 720 S. 992 Turbo S, galera. Em Shark Blue. R8. GLE 63. Rapaz, tá com o motor dela. É o 4 litros V8 Biturbo, né? Mas eu acho que tá com kit Brabus, sabe? Roda da Brabus. Ali tá dizendo que 900. Então, aparentemente, é o kit da Brabus com 900 cavalos, galera. 720 S. Linda essa cor, galera. Maravilhosa. GT4 com as rodas da Volk, galera. Que linda. Que simplesmente lindo que ficou. Esse daqui ainda é o Chalk V8 Vanta de GT. GTR ali. R8. Mais um GTR R35. Mustang. Rapaz, um dono. Eu acho esse carro bonito, vida. Você acha muito grande, né, o Jojois? Esse carro muito lindo mesmo. Aqui tem um carro que a minha esposa também gosta bastante. Acabamento fantástico, maravilhoso. Você vê que todos os painéis alinham. Você vê que o negócio alinha. Nossa senhora. Mais um GT4 aqui. Rapaz, esse daqui é o Mighty Green. Você gosta dessa cor, minha vida? A430 aqui. Saindo. Você gosta dessa cor? Nossa, eu acho essa cor linda, galera. Essa aqui se chama Mighty Green. Acho muito bonito. É uma PTS, né? É uma Paint to Sample da Porsche. Esse daqui é o GT4 981, né? Então, o pré 718. Temos aqui. E36 500i. Rapaz, esse daqui é uma 570 GT, galera. Esse carro é raro de se ver. Porque eles fizeram justamente a versão da 570. Porque aqui você tem o bagageiro maior. Então, foi um carro que acabou não vendendo muito aqui no mercado americano. Eu não sei nem se chegou aí para o Brasil. Caramba, aqui. R8, galera. V10 com a mais roda. Advan. Huracan 610.4. Olha isso daqui. M3. Rapaz, é 90. Mas eu achei que ele tivesse posto freio de cerâmica. Porque é a pinça dourada, mas é o freio de metal. 430 saindo ali. Mas eu acho esse carro simplesmente lindo, galera. Mas muito lindo. As rodas Apex. Não adianta, né? E é a 4 litros. V8 aspiradona. Primeira e única M3 até... E a placa dele é 90. Primeira e única BMW M3 até o motor V8, né? É exatamente o carro que eu tenho lá na Europa. Só que essa daqui é a 4 portas, né? Um CTS-V. O Egon, galera. Huracan 610.4, galera. Rapaz, os carros legais que vieram, né? Muito show, né? Então, galera. Foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu quero saber de... Primeiro, vamos saber aqui. Qual foi o carro que mais chamou sua atenção aqui? Mais do que aquele Porsche ali? O Singer? É mesmo? Puro sangue, galera. Brinca. Quero saber de vocês qual foi o carro que mais chamou a atenção de vocês e vocês mais gostaram, galera. Olha, eu acho que eu vou ter que falar. Eu sou um grande apaixonado por Ferrari, né? Eu vou falar que eu acho que aquela 812, grijo escuro, baixa. Aquela roda conca, viu? Meus amigos, aqui tá tão quente que o telefone desligou. Mas, basicamente, aquela 812, super fast, grijo escuro, com a roda abaixo, realmente, pra mim, apesar de não ser, sem dúvida, o carro mais caro daqui, a puro sangue, você compra duas 812, quase. Mas, pra mim, seria a minha opção. Um carro simplesmente maravilhoso. E eu só tenho, de verdade, a agradecer. E agradecer muito pela força e audiência, galera. Até o próximo vídeo. Grande abraço. E aí, esquece que...